É comemorado o dia de conscientização do autismo. Você vai conhecer agora a história da Sergiane, mãe do Serginho. Ela foi diagnosticada com autismo atípico durante o tratamento do filho, também autista. Uma história de uma luta diária contra o preconceito na busca por mais respeito e igualdade. Assiste junto comigo. Sérgio Daniel tem 5 anos. É um garoto alegre e bem elétrico. Quem vê ele assim, todo agitado, pensa que faz parte da personalidade. Um pouco sim, mas muito desse agito é um dos sintomas do autismo. A mãe, Sergiane, conta que a suspeita apareceu depois que ele completou um ano de idade. O garoto tem várias características que evidenciam o autismo. A estereotipia, a colalia, que são estereotipias se movimentar de forma diferente. A colalia é você fazer sons. Ele se movimenta ao redor do corpo, fazia giros. Isso foi diagnosticado bem antes. Sergiane revela que também tinha características que indicavam o autismo durante a infância dela. Mas no contexto da época, nada foi identificado. Depois que o filho começou a fazer tratamento, é que ela também foi diagnosticada com autismo. Primeiro foi ele, com um ano e quatro, ele teve a suspeita do autismo. Aí teve uma intervenção com ele, com dois anos e três meses, ele teve o diagnóstico fechado. E aí, depois, quando foi ano passado, eu tive o meu diagnóstico fechado do transtorno de espectro autista. O autismo é conhecido pelos especialistas há muito tempo, mas só de uns anos para cá é que começou a ser compreendido com mais precisão. Mãe e filho são de Minas Gerais. Por indicação médica, o tratamento foi direcionado para Londrina. Ela diz que, de maneira geral, a sociedade ainda não está pronta para lidar com uma pessoa autista. Falta um neurologista para dar o diagnóstico para as pessoas que precisam, aquela primeira análise clínica. E aí falta também, por exemplo, nos ônibus que eu pego muito, não tem adesivo da deficiência oculta nos ônibus. Então, a conscientização dos motoristas. O autista, ele é sensorial, muito sensorial. O que é isso? Ser sensorial, ver demais, escutar demais, sentir demais, paladar. Os cinco sentidos são almoçados. Muitas das vezes eu tenho que usar o fone, porque senão eu tenho vertígio e caio na rua. Eu não posso rodar a roleta, porque a pressão da roleta me faz ter vertígio e eu posso ficar tonta no ônibus e cair. Então, são coisas que ser autista atípica não é fácil. Tá aí, gente. Você conheceu o desafio de uma mãe ao vivenciar duas experiências com o autismo. A do filho e a dela mesma. Mesmo com tanto avanço na ciência, ainda existem muitos mitos em torno desta condição, não só neurológica, quanto social também. A autoridade nesse assunto hoje é o psicólogo Michael Almeida, que lida diretamente com esse tipo de paciente. Michael, primeiramente, bom dia pra você. Seja bem-vindo ao Destaque. Eu agradeço muito o convite. Obrigada pela participação. A gente tá aí no dia mundial da conscientização do autismo, agora dia 2, né? Exato. E esse... O que é o autismo, afinal? Conta pra gente. Na verdade, hoje a gente chama de transtorno do espectro autista. Essas crianças, essas pessoas podem ter muitos atrasos, principalmente na comunicação e na interação social. A comunicação, ela pode impactar a interação social. Imagina, a gente tá aqui, né? Conseguindo falar, conseguindo se comunicar. Se eu não tenho essa habilidade, eu vou ter uma dificuldade enorme de interagir socialmente. E essas pessoas podem ter também padrões de interesses restritos, fixos, repetitivos. O que é isso? Ao invés da criança brincar de uma maneira funcional, ela se interessa, por exemplo, por uma parte do brinquedo. E não brinca de maneira social ali. Então, essa dificuldade vai dificultando cada vez mais a socialização dessa criança. Então, basicamente, são essas duas características. A dificuldade na comunicação, o desenvolvimento da fala, da linguagem, da interação social e esses padrões de interesses restritos e repetitivos. Esses são sinais pra identificar o autismo, né? Mas, normalmente, vocês identificam o autismo mais na infância, porque nessa situação, ela foi fazer uma consulta com o filho que foi diagnosticado com autismo. E ela também foi diagnosticada já adulta. Como funciona isso? Como que é esse tipo de diagnóstico? É mais precoce? É mais pra frente? Conta um pouquinho pra gente. Assim como a Maté falou, como o avanço da ciência, a gente consegue hoje identificar desde muito bebezinho. Então, hoje a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce. Mas é muito comum, eu tenho muitas experiências de pais que vão começando a entender as características e se descobrem autista também no meio desse processo. Essa entrevista é fundamental porque o autismo é genético. Então, pode ser que tenha algumas características também nos pais. Pode ser que os pais não fechem o diagnóstico, mas é importante isso pra trazer essa conscientização social também. Com certeza. O cinema retrata muitas vezes o autista como aquele gênio do QI altíssimo ali, né? Mas nem sempre é assim, né, Maico? É, na verdade, a gente fala em níveis de autismo hoje em dia, né? Então, nós temos... e depende do nível de suporte que aquela pessoa precisa. Então, a gente tem nível 3, nível 2 e nível 1. Antes a gente falava grave, moderado e leve. Não é a nomenclatura correta. Então, normalmente, esses gênios que eles retratam podem ser, sim, parte da característica do autismo. Seria mais autismo nível 1. Assim como a gente tem hoje pessoas como, por exemplo, o Elon Musk, uma das pessoas mais conhecidas e um bom empreendedor. Exato. E que tem esse diagnóstico de autismo nível 1. Ele fala claramente sobre isso. Mas temos aquelas pessoas que precisam de muito suporte. Que seriam os níveis 3, né? Precisa de suporte na comunicação, suporte em atividades de vida diária. E são a grande maioria das pessoas nível 3 e nível 2 em autismo. Se não tiver um bom tratamento, um bom diagnóstico inicialmente. E como lidar com preconceito em relação ao autismo? Porque existe muito isso ainda, né? Na nossa sociedade. Tanto as famílias quanto a nossa sociedade como um todo, né? Como lidar com isso? Eu acho que primeiro a gente tem que ter esse espaço como a gente vem tendo, né? Quando eu comecei a trabalhar, não se tinha esse espaço. Então fazer uma conscientização, levar mais informação para menos preconceito. A primeira coisa é essa conscientização. Ganhar mais informação. Mas só conscientização, como no próprio nome diz, é conscientiza a ação. Nós temos que agir. Agir. Então essas pessoas precisam muito da saúde pública, de educação de qualidade. E hoje a rede está muito precária para atender as necessidades dessas pessoas. Exato. Então trazer aqui profissionais, falar sobre isso, para mim é um ganho enorme que a gente tem para esse público, né? É muito importante a gente falar sobre conscientização. Inclusive tem um vídeo que acabou viralizando por conta de uma situação de justamente preconceito contra o autismo. Enfim, vamos dar uma olhada aí. Roda aí para a gente. Palmas Shopping, ao vivo, já tem a vaga para pessoas neurodiversas. Quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, a de *** que tiver aqui em Palmas. Já está aqui em Palmas, viu? Já está aqui em Palmas, já. Isso aí, ó. Palmas Shopping, ao vivo. Ao vivo, entendeu? Ao vivo aqui, ó. Isso aí é certo. Pô, gente, isso aí foi em Palmas, capital do Tocantins. Bom, além de ser homofóbico, o cara totalmente preconceituoso e desinformado ainda, né, Michael? É, eu fico assim, impactado com a falta de informação das pessoas, né? Esse, na verdade, é um movimento de neurodiversidade, se a gente for pensar. Todos nós somos diferentes, né? Todos nós precisamos de suporte e ajuda na vida. Agora, com certeza, aquela pessoa não sabia que aquilo ali era dedicado, aquela vaga era dedicada para uma pessoa que tem uma necessidade específica. Muitas mães vão ter dificuldade de parar no estacionamento porque o filho emite muitos problemas de comportamento, de entrar em transporte público. Porque são crianças que, muitas vezes, por ter dificuldade de se comunicar, eles arrumam algumas formas de se comunicar. Então, se eu não consigo falar aquilo que no futuro, no passado, né, eu conseguia ter acesso, Então, pela dificuldade de comunicação, pode ser que essas pessoas tenham muitos problemas de comportamento. E a sociedade tem que entender isso e, com certeza, é uma pessoa completamente desinformada para poder fazer um vídeo desse. Completamente desinformado, né? Michael, muito obrigada pela sua participação. Um assunto delicado, mas muito necessário da gente trazer sempre aqui, principalmente neste Dia Mundial, Dia de Conscientização do Autismo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Queria que você deixasse o seu contato para quem quiser te procurar, às vezes aquelas mamães que estão, de repente, desconfiando, né, uma questão de autismo ali no filho, para procurar o seu trabalho, né, tentar uma consulta com você. Eu agradeço muito o espaço, sempre é um prazer enorme estar aqui. Nas redes sociais, Michael Almeida e o nome da clínica é Aba Kids Desenvolvimento Humano. A gente vem atendendo aí a população de Londrina e região e agradeço muito o espaço. Com certeza, seja sempre bem-vindo aqui para falar sobre isso também, viu? Obrigada. Vem cá, você está precisando de uma graninha extra? Está querendo mudar de vida? Então, não perca tempo. Compre agora o seu Vale Sorte. Confira o que te espera no domingo. Muitas contas, problemas. Eu tenho uma notícia que vai deixar o seu mundo mais colorido. Essa semana o Vale Sorte tem um prêmio de 100 mil reais. O sonho da casa própria parece distante. Eu tenho uma outra boa notícia. Além do prêmio de 100 mil, tem mais um sorteio de uma casa. 100 mil reais para mandar a tristeza embora. Mais um sorteio de uma casa. E ainda tem mais 10 giros de 2 mil. Mais dois prêmios de 10 mil reais. Dois mega sorteios, um prêmio de 100 mil reais. Mais uma casa. Vale sorte. Compre agora o seu. Compre já o seu no ponto de venda mais próximo, no aplicativo ou no site, que agora também aceita boleto. Gente, bora para o intervalo rapidinho com fotos. Ó, intervalo curtinho dessa vez, tá? Com fotos da galera aqui no WhatsApp. Continuem mandando as mensagens de vocês por lá. E já eu volto e não saio daí não. E já eu volto e não saio daí não.